O setor de serviços em Goiás teve o pior resultado para o mês de março dos últimos anos, uma queda de 8,5% e ainda completa cinco meses seguidos em baixa. Entre as atividades com o pior resultado estão os serviços de transportes, que registraram queda de 13,8%. Fundamentalmente o transporte rodoviário, mas a gente está falando também do transporte público, a gente está falando dos correios, dos transportes de um modo geral. Esse setor é um setor muito representativo para o setor de serviços no estado de Goiás, representa 30% do faturamento mais ou menos. Então essa queda que nós tivemos nesse mês de março, foi uma queda significativa, acabou contribuindo muito para o resultado negativo do setor de serviços como um todo aqui no estado de Goiás. Por outro lado, um segmento se destaca, o de serviços prestados às famílias, como restaurantes e hotéis. As atividades cresceram 7,5% em relação a março do ano passado. Nesse restaurante, a especialidade são as tapiocas, de todos os sabores. Feitas na hora, bem quentinhas, já receberam até o título de melhores do Brasil por uma revista. Mas para incrementar os negócios e driblar a crise, a dona da empresa ampliou o cardápio e passou a servir refeições. Se a gente não muda, a gente fica, porque o perfil do bar mudou. Apesar de todo esse ambiente agradável e aconchegante oferecido pelo restaurante, hoje o que a maioria dos clientes quer mesmo é receber a refeição no conforto do lar. E foi justamente o que impulsionou as vendas por aqui. Com o advento da balada responsável, da insegurança, isso tudo contribuiu para o meu público e dos outros ficarem mais em casa. E com isso surge a comida, a teleentrega. Então, hoje a nossa teleentrega supera o restaurante.